Olá, participantes do Simpósio Catarinense do Campa Mesa. Meu nome é Eduarda Taisenfort, sou uma das pesquisadoras do IFSC envolvidas no trabalho que será apresentado para vocês. Juntamente com a Lina Barbieri, a Eduarda Cristina Branquer-Garlê, a Marielle Gasperin, a Kelly Cristina Fabiani, a Stefani Grisman-Arcari e a Fernanda Stoffel, intitulado Atividades Antioxidantes e Antipiglicêmica de Extratos de Pleurotos Álbidos Cultivado em Meio com Pagaço de Mal. Pleurotos álbidos, identificado por 88F.13, é uma espécie comestível de macrofungo ou popular cogumelo, que foi isolado do bioma Mata Atlântica gaúcha. Pleurotos álbidos desperta interesse pela presença de compostos bioativos, que podem estar associados com efeitos benéficos à saúde humana, incluindo as atividades biológicas de antioxidante e antipiglicêmica. Para a produção de macrofungo, diversos resíduos agroindustriais vêm sendo testados, entre eles o bagaço de malte cervejeiro. No entanto, as condições e a constituição do meio de cultivo podem influenciar a composição química e as atividades biológicas do macrofungo. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar as atividades antioxidante e antipiglicêmica in vitro de extratos de Pleurotos álbidos cultivado em meio contendo bagaços de malte, oriundo de uma indústria cervejeira do extremo oeste catarinense. Nesse estudo, foi utilizada a linhagem selvagem 88F.13, como citado anteriormente, cedido pela coleção micológica do Laboratório de Enzimas e Biomassa do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul. O isolado foi mantido e reaplicado em placas com agarbatata dextrose para a constituição do inópol. O meio de cultivo e controle para a produção do macrofungo foi preparado com 94% de estiragem de pinos, 5% de farelo de trigo e 1% de carbonato de cálcio, e na umidade ajustada com água para valores entre 60% a 70%. A utilização do bagaço de malte foi testada em substituição à seragem de pinos por meio de 3 tratamentos, sendo 25%, 50% e 100% de substituição. Os meios preparados em triplicata foram colocados em saco de polipropileno e esterilizados em autoclave a 1 ATM durante 1 hora. Após o ar e fecimento, cada saco foi inoculado com 3 discos de 1,5 cm de diâmetro do inópol e, em seguida, incubados a 24 graus Celsius com variação de 2 graus para mais ou para menos ao abrigo da luz. Depois da completa colonização do meio com um insério, foi realizada a indução de frutificação. Para isso, os sacos foram furados e expostos à luz natural em ambiente com temperatura entre 20 e 24 graus Celsius e com umidade relativa de 80%. Os cogumelos foram coletados e armazenados a menos de 18 graus Celsius e liutilizados. Para a realização das análises, foram obtidos extratos hidroalcoólicos das amostras liutilizadas. Após a evaporação do solvente, os extratos foram mantidos a menos de 18 graus Celsius. Foram realizadas as análises de atividade antioxidante pelos métodos de capacidade antioxidante total e capacidade quelante do íon de ferro, sendo resultados expressos em milimol equivalente de trólogos por 100 gramas da amostra. A atividade anti-hiperglicêmica foi avaliada pelo ensaio de inibição da enzima alfamilase in vitro, com os resultados expressos em percentual de inibição da atividade enzimática. Os resultados demonstraram capacidade antioxidante total dos extratos variando entre 725,8 e 1013,9 milimol equivalente de trólogos por 100 gramas de amostra, sendo que o maior valor foi observado no extrato da amostra produzida no meio T3, em que a serragem de pinos foi totalmente substituída pelo bagaço de má. A capacidade quelante do íon de ferro observada para os extratos foi de 206,2 a 263,5 milimol equivalente de trólogos por 100 gramas de amostra, sendo o maior valor observado no extrato da amostra produzida no meio T2, que contém 50% do bagaço de má. No ensaio de atividade anti-hiperglicêmica, a inibição da enzima alfamilase pelos extratos foi de 39 a 55%, sendo que o maior percentual de inibição foi obtido nos extratos da amostra de pleurotos álbidos produzidos nos meios Controle e T3. Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os extratos de pleurotos álbidos cultivados em meio contendo bagaço de malte possuem atividade antioxidante e anti-hiperglicêmica in vitro, e que a utilização desse resíduo agroindustrial possui potencial para incrementar as atividades biológicas dos macrofungos produzidos. Agradecemos ao IFSC pelo apoio financeiro e pelas bolsas de pesquisa, especialmente aquelas concedidas por meio do Edital Universal 02 de 2020, e a cervejaria Eluns pelo fornecimento do bagaço de malte para este estudo.